Olá, o nosso tema de hoje é a criação de cidades que está suspensa no país há mais de 15 anos. Mas acaba de passar pelo Congresso o projeto de lei que volta a permitir a emancipação de distritos. A proposta, que ainda precisa ser avaliada pela Presidência da República, tem critérios mais rigorosos, que incluem estudos socioeconômicos da região e até plebiscitos, processo feito no âmbito das Assembleias Estaduais. Uma tentativa de garantir aos novos municípios condições para boa gestão financeira e dos serviços básicos à população. Neste programa, nós vamos conversar sobre as vantagens e desvantagens de termos mais municípios e os desafios de se administrar uma cidade. Os debatedores de hoje, deputado Ivair Nogueira, do PMDB, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia, onde está no quinto mandato. Engenheiro civil, advogado e empresário. Já foi secretário de Estado de Esportes, além de prefeito, vice-prefeito e secretário municipal de obras em Betim. Também está conosco o deputado Paulo Lamarque, do PT, que preside a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e é vice-presidente da Comissão de Prevenção ao uso de crack e outras drogas neste primeiro mandato na Assembleia. Engenheiro e professor também foi vereador na capital, exercendo na Câmara as funções de líder e vice-líder do prefeito. Temos ainda a participação do deputado Romulo Viegas, do PSDB, vice-líder do Bloco Transparência e Resultado, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e que também exerce pela primeira vez o mandato na Assembleia. Engenheiro civil e professor universitário, foi subsecretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Urbano, além de prefeito e presidente da Câmara de Vereadores em São João del Rey. E o deputado Célinho do Sintra Ocel, do PCdoB, também participa. Ele é vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e integrante ainda da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social, também em primeiro mandato na Assembleia. É dirigente de várias entidades sindicais, entre elas a Federação dos Trabalhadores em Transportes de Minas Gerais. Bem-vindos ao Assembleia Debate, que começa agora. A Frente Parlamentar de Apoio à Criação de Novos Municípios calcula que, em curto prazo, o país tenha quase 200 novos municípios se for sancionado o projeto do Senado. A matéria regulamenta a Constituição ao estabelecer regras de incorporação, fusão, criação e desmembramento de municípios e determina que distritos poderão se emancipar após a realização de um plebiscito. Segundo o projeto aprovado no Senado, primeiro é preciso protocolar na Assembleia Legislativa o pedido de criação do município, assinado por pelo menos 20% dos eleitores do distrito e seguindo ainda alguns critérios. O eleitorado tem que ser igual ou maior que 50% da população do distrito. Deve haver um núcleo urbano já constituído com infraestrutura, edificações e equipamentos compatíveis com a condição de um município. A arrecadação deve ser maior que a média de 10% dos atuais municípios do Estado. A área urbana não pode estar situada em reserva indígena, em área de preservação ambiental ou em área pertencente à União, à autarquia ou a uma fundação do governo federal. Após o pedido, a Assembleia tem 180 dias para fazer um estudo de viabilidade do novo município e da área remanescente do município do qual o distrito quer se separar. O relatório é apreciado pelos deputados, podendo ser aprovado ou rejeitado. Sendo aprovado o pedido, a próxima etapa é a realização de um plebiscito, ouvindo a população do distrito que tenta se emancipar e também os outros moradores do município ao qual o distrito pertence. Se vencer o sim, a emancipação volta como projeto de lei para a apreciação da Assembleia. Com a aprovação, então será marcada a data para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores do novo município. Primeiramente, eu agradeço a presença dos deputados e lembrando a todos que já temos no Brasil mais de 5.500 cidades. São municípios demais ou o caminho municipalista realmente é a melhor organização possível para o nosso país? Fiquem à vontade, o debate está aberto. Eu tenho uma experiência na nossa legislatura, nós aqui, eu tive a oportunidade de ser relator de vários pedidos de emancipações e apesar de ser um tema muito polêmico, contestado por um, elogiado por outros, mas se você fizer um balanço, você vai ver que muitos daqueles municípios que emanciparam, eles hoje foram bem sucedidos. E além do mais, quando você tinha algumas cidades aí com distritos a mais de 100 quilômetros de distância, onde esse distrito não tinha um acompanhamento, não tinha uma avaliação, não recebia a infraestrutura necessária, e ao emancipá-lo, eu acho que houve um progresso de um modo geral. É claro que a lei, agora vem uma lei mais rígida, né? É 12 mil, antigamente era 2 mil eleitores, né? Hoje aumentou-se essa necessidade de ter um número maior, que de uma certa forma dá uma seleção para você não ampliar tanto o número de municípios emancipados. Qual é a coisa que mais pega nisso aí? Uma das coisas é dividir o bolo do FPM, em alguns casos eu acho até que não tem prejuízo, outros sim. E o que é contestado, por que vai criar um novo município dentro de um outro município, gerando despesas com eleição de vereador, eleição de prefeito, despesas de um modo geral, onde você hoje não tem dinheiro sobrando. Mas eu acho que de um modo geral, nós temos que pensar, é antes de aprovar uma lei. A lei está aprovada. E se aprovada, aqueles que realmente preencher todos os requisitos, tanto as assembleias de Minas como as demais assembleias, vão ter que se curvar adiante daquilo preenchendo os requisitos, aprovar novos municípios. A gente sempre diz o seguinte, eu acho que nós precisamos caminhar pelo lado municipalista. Eu acho que nós temos que fazer um pacto federativo na redistribuição de renda e uma melhor aplicação dos recursos públicos. Mas de uma certa forma, eu acho que a lei hoje é mais rígida e nós vamos ter realmente menos municípios emancipados, não vai ser como no passado, mas vamos acompanhar de perto. Eu gostaria de destacar, até o Ivaí, na sua fala, que de 1997 para cá, nós emancipamos 595 municípios. Dos 595 municípios, 570 nasceram com baixa qualidade, o IDH, e mantêm com baixa qualidade. Essa é uma preocupação que vai trazer a todos nós um estudo muito forte no sentido de estar dando condição a novos municípios de dar uma melhoria na qualidade de vida de todos os munícipes, de todas as pessoas que residem nesses distritos que desejam serem emancipados. E, de certa forma, me traz uma reflexão, porque o projeto de lei que hoje autoriza a criação de outros municípios não prevê, de certa forma, também, nenhum tipo de aumento do FPM para os municípios já existentes. Vai simplesmente uma divisão do valor para esses novos municípios. Então, a responsabilidade que tem hoje a Assembleia com os estudos sócios, estudo financeiro, de arrecadação financeira, socioambiental, estudo político da viabilidade da emancipação será, da nossa parte, uma preocupação muito grande. E que a gente tem que levar isso com um critério muito rigoroso, de um certo, assim, cuidado, para não trazer mais problemas com emancipação. Nós sabemos que eu conheço vários municípios que foram emancipados, mas que não resolveram o problema da sociedade. O desejo de emancipar foi simplesmente um desejo político, mas que não construiu a melhoria da qualidade de vida. Então, esse desafio agora está remetido para a Assembleia, está remetido aos deputados, mas que todo o pleito tem que ser muito analisado, muito estudado, para que a gente possa ter emancipação com resultados efetivos para o nosso povo. Bom, é uma satisfação estarmos aqui novamente com os nossos telespectadores da TV Assembleia. Olha, Helena, eu acho que um ponto para a gente começar esse diálogo é que existia uma necessidade, uma lacuna de regulamentação dessa questão. Não é possível, e às vezes as pessoas enfrentam com uma certa dificuldade discussões que são polêmicas, discussões complexas como essa. Mas, desde 1996, quando foi aprovada a Emenda Constituição nº 15, estão proibidas as criações, as fusões, os desmembramentos de municípios no Brasil, esperando a regulamentação através de uma lei complementar. E o Congresso demorou muitos anos para dar conta de apresentar uma lei. A lei é um avanço. Se essa lei estivesse em vigor, há décadas atrás, mais de mil municípios não teriam sido criados. E a lei, inclusive, tem a coragem de dizer, os municípios que foram criados, indevidamente, nesse período, de 1996 para cá, e fora da conformidade, que não demonstrarem conformidade com os critérios estabelecidos nessa lei, as suas emancipações perderão validade. Isso está posto no corpo da lei. Então, são questões complexas, questões polêmicas. Nós temos que perceber que a discussão aqui é a organização das cidades, a organização, especialmente, dos espaços urbanos brasileiros. Isso é um grande desafio. É uma questão bastante complexa. E existe uma dinâmica no território. Então, eventualmente, um lugar que era um distrito, pode, por qualquer motivo, ou por um advento de uma indústria, ou por qualquer alteração conjuntural, ter se transformado, de fato, numa cidade. Nesse caso, pode, eventualmente, fazer sentido a criação de um novo município. Em outros casos, pode não fazer. E nós temos que ter a maturidade, e nosso país precisa caminhar para isso, de pensarmos não apenas no instrumento de emancipação, previsto e regulado nessa lei, mas também nos instrumentos de fusão, que podem ser úteis em vários municípios. No Canadá, recentemente, nós tivemos um processo de grandes fusões de municípios, e, portanto, podemos caminhar para isso no futuro. E, principalmente, um instrumento que eu acho fantástico e está regulado nessa nova lei, que é o desmembramento, que é quando um município cede território para outro, o que é muito útil em caso, por exemplo, de pedaços de municípios de cidade, que estão muito distantes da sede. Às vezes, nem é distrito. Nós temos o caso aí em Patinga, de aglomerados urbanos. Esse caso aconteceu, né, Mônico Passando? Queria fazer fusão. Dois distritos de Caratinga, que queriam ser anexados à Ipatinga. Exatamente. E, por questões políticas, não aconteceram, mas era uma coisa mais viável, estava mais próximo. Ipatinga teria condição, naquele momento, de ter um investimento maior, traria um fator positivo muito grande. Esses casos, eu concordo com você. E é verdade. Esse desmembramento abre uma possibilidade nova. Se não me engano, é Medeiros... Não me lembro o nome dos dois distritos. O Celinho vai saber, que é da área dele lá. Cordeiros. Bom, antes de passar a palavra ao deputado Romulo Viegas, só aproveitando o gancho de distrito com empresa, nós temos aqui na Grande BH o caso de Matheus Leme, que teve emancipado o distrito de Joatuba, que levou junto uma grande fábrica de bebidas. Eu participei na época, né, até... Você citou um bom exemplo. É um dos exemplos. Tem Igarapé e São Joaquim de Bicas e tem Matheus Leme e Joatuba. E na época da emancipação de Joatuba, Matheus Leme quase que fechou. Virou um cemitério, porque lá não tinha o parque industrial. Então, ela levou anos para reconstruir, criar um distrito industrial, criar receita para poder suportar tudo aquilo que ela tinha de segurar. A perda daquele distrito. Porque, na verdade, quando se cria uma cidade, ela acaba sendo responsável também por um passivo ali que não é pouco, né? Então, vamos ouvir o seu deputado Romulo Viegas. É um prazer estar aqui realmente participando de um debate extremamente importante. Eu sou municipalista por essência. Acho que na condição de ex-prefeito tem uma visão também bastante complexa. O tema carece de muita discussão. Entendo que, desde a promulgação da Carta Magna, em 88, criaram-se no Brasil mais de 2 mil municípios. E depois, com a emenda constitucional nº 15, de 96, houve uma parada nesse processo. E agora, com a lei, né? Que estamos aguardando a sanção da presidente Dilma Rousseff, poderá ter a possibilidade da criação de mais de 200 municípios. obedecendo critérios que eu estou achando eles rigorosos dentro de um contexto necessário. Mas vale a reflexão de que o modelo que aí está de distribuição de recursos é um modelo que precisa ser revisto e com extrema urgência. Nós estamos acompanhando as dificuldades não apenas das capitais brasileiras, que são cidades de médio e grande porte, mas como da maioria dos municípios brasileiros de pequeno porte, a necessidade de revigorar a infraestrutura e o atendimento à população nessas cidades. Portanto, a gente vê com cautela, mas há necessidade de se separar aquilo que é possível ser feito. Como? Eu entendo perfeitamente, caros colegas deputados, que a situação do executivo municipal hoje no Brasil é extremamente dificultada. Não aí entra em debate uma questão política, uma questão partidária. Temos que focar na questão do modelo. Esse modelo que precisa ser revisto, como eu já disse, porque é na capital, é na cidade, é no município que nós temos os problemas da gestão pública. E Minas Gerais é um estado um tanto quanto diferenciado, não é, Ivaí? Porque temos cidades, como o deputado Paulo Lamarque já mencionou, de distritos muito distantes da sede. E isso é um quadro extremamente preocupante. Como é que você eleva tantos benefícios se essas estradas não têm condições de nem trafegar direito por elas? Então, é um debate que eu acho que vai ficar bem claro aqui a nossa posição. Sabemos da responsabilidade da Assembleia nesse contexto, mas vamos compartilhar com as cidades, inclusive discutindo temas como IDH e outras coisas. Até a década de 60, a criação de municípios tinha o objetivo, às vezes, de aumentar a participação do Estado nas receitas dos impostos federais. Depois também tivemos os interesses políticos, já foi citado aqui pelo deputado Ivaí, se não me engano. E há também esse peso político, ele ainda vale hoje. Não é um status existir uma cidade para as pessoas do município? Eu acho que é um status a partir do momento que essa cidade tem condição de bancar todas essas despesas, ter receita e despesa. Eu me lembro, na última participação, eu e o deputado de Osomelo, onde o critério era mínimo, 2 mil eleitores, cemitério, ter uma estrutura mínima, né? E nós fomos pelo interior, e que houve muitas denúncias que naquela época os dados não batiam. Falava que tinha, mas na hora que você ia no local, não tinha. E eu e o deputado de Osomelo fomos incumbidos aqui pela comissão na época e fomos visitar. Chegamos no... Qual era a região, o senhor se lembra? Lembro. Ela tinha um lugar chamado Tabajaras, né? E aí, quando nós chegamos lá e tal, o pessoal viu que a gente era da Assembleia. Não, pelo amor de Deus, você vai falar que tem aqui, porque dentro de dois anos nós vamos colocar aqui, nós vamos construir um mutirão, vamos construir mais casas, né? E eu acho que naquele momento a lei estava muito fragilizada. Mas eu acredito que hoje, a partir dessa nova lei, se ela for sancionada pela presidenta, com os critérios mais rigorosos, eu acho que vai dificultar muito. Nós temos um caso aqui do Barreira, aqui em Belo Horizonte. É uma região que ela está apta a tornar-se uma cidade, né? Então, com o Barreira, tem Justinop, tem outras regiões aí. E no próximo bloco, para o pessoal de casa, nós vamos dar a lista desses distritos em Minas, que poderiam já tentar a emancipação. Então, eu vejo, por exemplo, a luta de Mateus Lembro, que nós estávamos falando aqui, eles passaram anos e anos a pão e água. E aí, o que eles fizeram? Uniram, fortaleceram para a criação do município industrial. Hoje, tanto Joatuba como Mateus Lembro, virar duas cidades importantes, assim como São Joaquim de Bicas e Igarapé, que Igarapé também sofreu muito, porque o distrito industrial estava localizado em São Joaquim de Bicas, né? E hoje, Igarapé e São Joaquim de Bicas também são duas cidades que... Eu vejo nesse processo, quer dizer, nós vamos debater, vocês vão nos ajudar. Quer dizer, a gente fica tendo uma visão urbanística e rural desse contexto, e uma cidade que se emancipa, ela, além dessa toda a infraestrutura necessária, cai na necessidade, de mais segurança, quer dizer, mais policiais, sejam eles do Estado ou do Governo Federal, por questão de fronteiras e coisa e tal. Quer dizer, tudo gera despesa, tudo gera necessidade de aporte de mais recursos financeiros. Os cálculos, deputado, só abrindo um parêntese, são que esses 188 municípios que poderiam já se emancipar nesse primeiro momento, seriam 9 bilhões mensais, calculando a questão do prefeito, vice-prefeito, vereadores, um salário médio de 3 mil reais. É, e o que a gente vê, eu, por exemplo, quando a gente vê o Governo Federal, o Governo do Estado, quer dizer, a política brasileira, a gestão pública, tentando criar investimentos do Brasil, fazer o Brasil crescer, acho, né, que nós teríamos, então, condições, Selin, Selin, de expandir essa malha urbana, porque as cidades maiores, Belo Horizonte, não anda mais, Rio de Janeiro não anda, São Paulo não anda. Então, essa possibilidade da criação, entre aspas, de novas entidades municipais, poderia ter nesse leque de expansão econômica, de expansão de desenvolvimento. Você vê o FPM, o Romo, ele é calculado pelo número de habitantes, né, ele deve ser calculado pelo número de eleitor, que é um negócio automático, né, então, cresceu o número de eleitor, você aumentaria o FPM, aí você depende de um senso, que muitas das vezes é contestado, e às vezes o município fica para mudar de faixa durante muito tempo, então, eu acho que é uma opção fazer um pacto federativo, independente de partido, de colaboração partidária, eu acho que é de rever realmente para fortalecer os municípios aí, para ter uma receita malha, mas cobrar também dos administradores. Saíram dos centros grandes, né, para... É importante destacar, Romo, porque é o seguinte, no passado, quando, de 1997 para cá, Paulo, quando se criou 595 municípios, eu ouvia dizer muito que isso era a indústria da emancipação. Muitas das coisas, não de forma generalizada, mas na criação desses municípios, era tudo na base do axômetro. E hoje a gente observa que essa permissão que se dá hoje de poder criar uma emancipação de novos municípios, ela tem que ter fortes estudos, tem que ter vários levantamentos que mostram a viabilidade. Eu vou citar exemplo do caso que você colocou no caso do Vale do Aço. Caratinga tem hoje o distrito de Cordeiro como parte integrante do município de Caratinga. Cordeiro de Caratinga está aproximadamente a 100 quilômetros. Mas a referência da população de Cordeiro, Ivaí, não é Caratinga, é Ipatinga. É o posto. Então eles querem ter tudo ali voltado a Ipatinga. Então seria muito mais interessante o trabalho da incorporação que hoje a legislação está permitindo. O pessoal veio para aquilo, lotou de torno, teve um debate até muito bacana, só que dependia da aprovação das duas câmaras, dos dois prefeitos e das duas câmaras. O prefeito de Patinho queria, a Câmara de Patinho queria, eu acho que a Câmara de Caratinho queria, mas o prefeito não queria naquela época. Então não permitiu que isso acontecesse. E a gente vive uma situação, hoje vai, eu quando sou demandado por algum município para poder apresentar alguma ajuda de uma emenda parlamentar e quando tem essa situação de um distrito distante do outro, o prefeito já vem me colocando a situação, olha, se eu preciso de uma emenda, eu preciso de uma emenda para o distrito e para a sede, porque eu não posso fazer só para a sede. Então, quer dizer, cria uma dificuldade enorme até mesmo para o parlamentar, para o prefeito administrar essa situação. E aí se desloca um outro problema, que acha que o gestor público valoriza mais a sede, desvaloriza o distrito e não é o critério adotado para poder emancipar. Então, a viabilidade financeira, a viabilidade ambiental, política, o que é criar mais municípios nas mesmas condições dos existentes, isso não vai trazer resultado algum de qualidade, de IDH para a nossa, para a população. E administrar uma cidade está cada vez, é um processo complexo, né? Que tem uma rígida legislação. E a gente escuta todo dia, Helena, o prefeito dizia assim, eu estou vivendo de pires na mão. Vou entregar a chave da prefeitura. Eu estou só entregar a chave, é muito difícil ser prefeito. Mas por quê? Então, nós temos que pensar muito bem essa situação. Não sou contra a emancipação, mas eu acho que precisa ser estudado com muito critério. E nós temos que pensar também quando as pessoas pleiteiam emancipação, normalmente isso está relacionado a uma insatisfação com a prestação dos serviços públicos naquela localidade. As pessoas costumam atribuir ao fato de ser distrito. Acham que não estão recebendo de volta no distrito uma participação equitativa com a relevância daquele lugar. E normalmente isso vem na sensação de que falta equipamento de saúde, falta prestação de serviço, nós não temos, às vezes, um correio, às vezes não tem um cartório. E as pessoas acham que virar cidade é solução para tudo isso. E nem sempre é. Então, é preciso, de fato, uma reflexão muito mais profunda. E a nova lei, ela traz essa inovação também. Como isso vem? Através de plebiscito, a discussão, antes de ser votada a lei aqui na Assembleia Legislativa, e tem obrigatoriedade de criar audiências públicas, é necessário que exista um amadurecimento, uma compreensão maior de todos esses desdobramentos. Agora, tem alguns municípios que tomaram algumas atitudes interessantes, até preventivas. O município de Brumadinho mesmo transformou distritos em bairros, até buscando preventivamente evitar pedidos de emancipação. Aconteceu. Belo Horizonte, Belo Horizonte, por exemplo, nós não temos mais distrito em Belo Horizonte. Venda Nova e Barreiro, que antes pleitearam a emancipação, hoje não são mais distritos em Belo Horizonte. Então, em que pese a análise da M&M colocar ali Venda Nova, colocar o Barreiro, como essa possibilidade, não é mais distrito. Então, é um negócio interessante, viu, Paulo? Uma das medidas foi essa, né, de evitar criar o distrito para não poder emancipar. Dentro da lei anterior, exigia também um cemitério. Então, nas grandes cidades, quando tinham aposentado um distrito, e que alguém manifestava o interesse de levar um cemitério para não, não pode. Aqui não pode. Pode trabalhar em outro lugar. Nesse aqui não pode, porque vai criar uma brecha para amanhã virar cidade. Já vai atender a uma demanda, né? Eu lembro, no passado, o deputado Geraldo Rezende, lá de Uberlândia, ele falou assim, eu vou sorrir na tribuna todos os dias e vou falar que sou contra, sou contra, até eu convencer da gente mudar essa lei. Daí ele realmente votou contra todos, independente de ser bom, não sei. Mas eu acho que o mais importante, nós não vamos discutir aqui depois se nós somos contra ou a favor. O importante é que eles aprovaram lá um avanço, igual o Paulo falou, um avanço, vai chegar para nós aqui, aquilo que estiver dentro dos critérios, nós não vamos ter condições de falar, eu sou contra, aí é pensar antes de fazer as leis e esses avanços que foram criados. O que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender é que a gestão pública e a política, ambas se amesas, elas são puramente dinamismo, é muito dinâmico, o quadro é muito dinâmico, não dá para você falar, hoje eu tenho uma variável fixa, não existe isso. as ações vão acontecendo de acordo com as demandas da população e a gente sabe que governo nenhum, independente do partido, vai ter a solução para todos os problemas que a sociedade passa. O que cada gestão tenta fazer é minimizar e avançar. Eu acho que esse processo todo vai nos forçar, Marcelinho, realmente a discutir mais e talvez até ter mais conhecimento dessas demandas, das cidades que estão pleiteando isso, mas deixando claro que os critérios eu acho que estão bem assentados para nos dar mais garantia de se tomar uma posição positiva ou negativa, mas deixando claro para todos que nos assistem que a nossa função como parlamentar é isso, mostrar esse dinamismo, essa ação que nos envolve e que, claro, nós estamos trabalhando pensando na melhoria de vida da população. Embora eu discordo o seguinte, por que a região sul-sudeste tem um critério com relação a 12 mil? A região norte-nordeste é 8 mil? Por que essa diferenciação de critérios facilitando em regiões mais pobres emanciparem distrito em município onde deveria ser o contrário? Hipotéticamente deveria ser o contrário. Ou o critério é único ou senão não poderia diferenciar para essas regiões. Bom, nós vamos fazer uma pausa no próximo bloco. Citaremos as regiões mineiras que podem ganhar cidades já no curto prazo. Não saia daí. E aí